E hoje, meu povo, a gente vai trazer mais um assunto importante, mais uma nova modalidade de golpes que estão acontecendo aqui na Argentina. A gente não tem um dia de sossego, meu povo, e é muito importante. Você que está vindo pra cá, pra Argentina, até mesmo com os seus cartões internacionais, NOMAD, WISE, qualquer tipo de cartão que tenha aproximação. Então, assiste esse vídeo pra você tomar todos os cuidados possíveis sobre o novo golpe que está acontecendo. Fala, Bande Lizos, como é que vocês estão? Só o Filanegada, Michel Alexandre e Tutaninho Lizos por aí em mais um vídeo aqui no nosso canal. O canal mais atualizado sobre a Argentina, que basicamente tem vídeo todo santo dia. Então, cola no Lizos por aí, sempre pra estar atualizados com todos os temas da Argentina. E hoje, meu povo, é um vídeo de alerta. Tá surgindo mais uma modalidade de golpe aqui na Argentina. Então, se você está pensando em vir pra Argentina turistar, muita atenção. Você também que está pensando em vir morar aqui na Argentina, muita atenção. Porque existe uma nova modalidade aqui na Argentina de golpes, meu povo. Então, tem que ter muita atenção. E esse golpe, não sei se já está acontecendo, por exemplo, em algumas cidades brasileiras. A gente sabe que a tecnologia está aí pra melhorar a vida de todo mundo. Porém, as aulas rebosas que tem no meio do mundo, né? Assim, se aproveita das situações pra, infelizmente, né? Fazer com que a gente tenha más experiências. E a nova modalidade, meu povo, é justamente com as pessoas que têm cartão por aproximação. É, exatamente. Aqui na Argentina, eu já me assustava muito, até me acostumar, a modalidade de você passar o seu cartão tanto de débito quanto de crédito em qualquer lugar e você não digitar a senha. É somente o cartão e o DNI e acabou-se. Você não digita nada e assim vai. Depois, chegou o tempo, né, da aproximação. Ou seja, você chega com o seu cartão, encostou na maquininha, passou, acabou-se. E é aí que está acontecendo os golpes. No povo, tanto em Buenos Aires quanto até aqui mesmo, em Rosário, está acontecendo essa nova modalidade. Onde as pessoas, onde os golpistas, chegam com as maquininhas e se aproximam de você pra ver se consegue captar o sinal do teu cartão por aproximação. Ou seja, é assim que funciona. Você está em um lugar, geralmente, com a sua carteira no bolso ou com a sua bolsa de lado, a pessoa chega com a maquininha e cola ali na sua carteira, cola ali na sua bolsa. E é aquela coisa, colar, colou. Se passou, bem. Valores. É o valor que ele coloca pensando na possibilidade de passar esses valores. O mais complicado é que você não vai ter nem ideia do que é que aconteceu. E isso é muito sério, meu povo. Porque já pensou, você está com dinheiro já reservado, um dinheiro contado pra fazer aquele gasto. Automaticamente chega alguém, encosta essa maquininha e você não vai perceber. Porque isso é muito rápido. E foi. O teu dinheiro saiu da conta. Você não perdeu nada. Você não tem aquela sensação que te levaram nada. Mas quando você vai atrás do dinheiro, já foi. Infelizmente, isso está acontecendo com muita frequência. E saiu o alerta, tanto do governo federal, quanto do governo estadual, pra terem atenção com tudo isso. Então, uma dica que a gente pode dar, meu povo, é, se você está pensando em vir aqui pra Argentina, tem cartão. Justamente, não sei se todos os cartões da Nomad, do Wise, são assim. Ou até mesmo qualquer cartão internacional de crédito, de débito, que eu sei que tem essa possibilidade de ser justamente por aproximação. Então, tenha muito cuidado. Se você está andando com esse tipo de cartão, pegue a sua carteira, coloque no bolso da frente. E desconfie se alguém querer chegar muito próximo de você. Tente manter a distância o melhor possível. Eu entendo que vai existir ocasiões, principalmente em horário de rush. Imagina só, você no metrô de Buenos Aires, próximo de 5, 6 horas da tarde. Muita gente. Eu sei que isso é muito complicado. Mas, infelizmente, nessas ocasiões, existe uma probabilidade maior disso acontecer, quando tem muita gente. Então, muito cuidado, muita atenção. Carteira no bolso da frente, a bolsa sempre na frente. Tentando manter uma distância das pessoas que queiram chegar perto de você. Pra vocês evitarem não terem essa má experiência. Eu sei que, infelizmente, esse não é o conteúdo que a gente gosta de trazer. A gente gosta de trazer coisas boas, coisas interessantes, mas é extremamente necessário deixar você que está pensando em vir aqui pra Argentina atualizado sobre todos esses temas. E você, meu povo, que está pensando em vir pra cá estudar Medicina 2025 na UNR ou outra faculdade. Não perde tempo. Estamos nos últimos dias aceitando novos assessorados. As vagas estão acabando. Faz tempo que eu estou falando. Depois não vai dizer que o Alexandre não avisou. Últimos dias pra gente pegar assessorados, porque não vai ter tempo agro, vou fazer toda a questão. Os trâmites burocráticos, traduções, uma arruma de coisas que tem que fazer. Então, já entra em contato com a Amanda Carol, assessoria. O nosso site está no box de informação, lá está todos os nossos valores. Então, não perde tempo. Vai lá. Quer conversar com a gente? Quer tirar dúvidas? A gente não queria conversar com vocês. Eu estou indo pra Argentina, mas eu quero conversar, tirar dúvidas, saber tudo da Argentina. Como é que eu faço? Participa das nossas lives. Toda sexta-feira, 8 horas da noite, todo domingo, 11 horas da manhã, tem live aqui no YouTube. Pô, a gente fica conversando, tirando várias dúvidas sobre tudo. Nunca tem um tema certo. Quanto mais perguntas, melhor são as lives. E assim, as últimas lives são espetaculares. Se você ainda assistiu as nossas lives, depois vai dar uma olhadinha que está tudo lá na aba ao vivo aqui do nosso canal. Não perde tempo, cola no Luiz por aí. Quem quiser colaborar ainda mais com o nosso canal, hashtag seja membro. Você se tornando um membro do nosso canal, você tem acesso a vídeos exclusivos. Os membros têm acesso a vídeos muito interessantes, onde a gente fala um pouco mais da nossa intimidade, do que é que acontece na nossa vida aqui na Argentina. Tem muita coisa importante que a gente só libera para os membros. Então, meu povo, esse vídeo é um vídeo de alerta. Fiquem atentos, porque infelizmente está agora na moda, se é assim eu posso dizer, essa nova modalidade de golpe aqui na Argentina. Muita atenção para que vocês possam ter uma viagem maravilhosa, uma experiência maravilhosa, porque sim, meu povo, ainda vale muito a pena turistar aqui na Argentina. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus